Fala Vascaíno, fala Vascaína, um casaca no seu coração, uma boa tarde, meu amigo, minha amiga, se inscreva no canal, você que está descontente com o atual momento que o Vasco da Gama vive, faça parte dessa família, juntos para termos voz forte e recuperar o clube de regatas Vasco da Gama, com cobrança e fiscalização. Amigos, vamos lá sem demoras, porque é o seguinte, tem muitas notícias para passar para vocês, houve uma mudança no horário do jogo do Vasco da Gama na Copa do Brasil, vamos falar aí sobre uma cobrança que o Volta Redonda está fazendo ao Vasco da Gama no caso do Marrone. Amigos, houveram, no plural, atualizações hoje no Tribunal de Justiça, tanto no processo dos Templários, quanto naquele processo das eleições do dia 7. E vamos falar aqui sobre a situação de reforços no Vasco da Gama, porque um goleiro está pintando, ganhando força aí no Vasco da Gama. Amigos, com relação ao jogo do Vasco da Gama, Vasco da Gama e Caldense, A partida do Vasco estava marcada para as 21h30. Por conta da pandemia, houve a antecipação do horário desta partida. Atenção, o horário será às 17h30. A data continua o dia 18 de março, confirmado para quinta-feira. O Vasco amanhã termina sua preparação para essa partida. O Vasco tem um treinamento às 19h da noite, perfeito, no estádio Ronaldão. A comissão técnica optou por fazer esse treinamento aí, para dar mais bagagem, para poder reconhecer o clima do jogo. Amigos, presenças aí confirmadas, novidades aí dos atletas do Vasco da Gama relacionados. Germancano se recuperou da lesão, vai para a partida e viajou. Leandro Castan, que negocia com a diretoria do Vasco, uma readequação salarial, o Castan, a princípio, está propício a aceitar uma redução de salários para poder permanecer no Vasco da Gama. Lembrando que o Castan tem aí propostas para deixar o Vasco, mas deseja ficar em São Genuário. Meus amigos, o Castan será opção no banco de reservas, uma vez que a zaga titular do Vasco é composta por Hernando e Ricardo Graça. O Léo Matos se recuperou aí do Covid-19, foi relacionado, viajou e a gente deverá ver a escréia do Zeca jogando na lateral esquerda, certo? O MT tem jogado improvisado naquela posição, portanto, o Zeca, que é um jogador polivalente, que atua na direita e na esquerda, a princípio vai jogar aí do lado esquerdo, na lateral do Vasco. Hoje a gente tomou conhecimento que a equipe do Volta Redonda está cobrando o Vasco da Gama, o Vasco não teria feito o repasse da porcentagem do valor da venda do Marrone. E a equipe do Volta Redonda ensaia aí com uma possibilidade de adentrar na justiça e cobrar o Vasco da Gama. É uma vergonha, mais uma irresponsabilidade do Alexandre Campelo. Amigos, talvez a principal novidade aí do dia. Atualizações no TJRJ. Isso mesmo, no plural. Tanto na ação dos Templários, onde a gente discute aquela enquete do dia 14, quanto naquela ação que a gente reivindica aí, a posse do Levenciano aí, e a confirmação das eleições do dia 7. Hoje, o Vasco da Gama protocolou as contrarrazões, no caso, lá da ação dos Templários, perfeito? A princípio, está sem a listagem da Eleja Online, é importante que se diga isso. E a gente teve outra movimentação hoje, que foi uma petição do Roberto Monteiro, que concordou com o requerimento dos advogados do Moussa sobre a sustentação oral. O Roberto Monteiro pediu também que o julgamento dos embarros de declaração sejam feitos juntos com a decisão do agravo de instrumento, que é a ação lá dos Templários, para evitar que tenhamos decisões aí controversas, entendeu? E para acelerar o curso desse processo. Na live da noite, a gente vai tentar trazer o Dr. Carvas aqui, ou o Maka, ou a Dra. Mari, para a gente poder se aprofundar mais ainda nesse assunto. Mas as coisas estão andando conforme a gente tem visto. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação a reforços aí no Vasco da Gama, é importante que se diga, o Vasco está aí no mercado, mas está esbarrando aí em condições financeiras inadequadas para poder fazer um investimento. Até aqui, o Vasco da Gama trouxe alguns jogadores que eu não gostei muito, no entanto, no entanto, a contratação do Zeca foi até boa. Paulinho Boia está por se juntar ao elenco do Vasco da Gama, inclusive o Benítez, hoje, fez até os exames médicos, lá no São Paulo, correu tudo bem. E o Vasco pode ter Vanderlei. A situação aí envolvendo o goleiro Vanderlei esquentou, porque a equipe do Grêmio, os diretores do Grêmio, falou que não vão se opor. Não vão se opor se chegar com uma proposta na mesa e levar o Vanderlei. O Vanderlei está sem ambiente, quer sair do Grêmio, e o Vasco da Gama surge aí como um candidato. Eu digo porque esquentou, porque isso ganhou força no Rio Grande do Sul hoje. Perfeito? Mais uma vez, publicamente, a equipe aí do Grêmio abrindo mão aí do Vanderlei. O Vasco ensaia uma proposta aí onde o Grêmio pagaria parte dos salários aí do Vanderlei. É aguardar para a gente poder ver. Considera um bom goleiro, se for aquele goleiro o qual atuou pela equipe do Santos. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção. 21 e 30 live. Vasco neles. A verdade prevalecerá. E já deu Vasco. Valeu.